Música 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 Amém. 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 África Edu África Edu África Edu Prequerero Anau Mãe África Edu Pascati Ano Pracuti Tipeu Víri Kulé Jehova Mãe Baba Edu Aricudenga Musiki Orenga Nenika Ne Kumba Ne Sose Simucati Marzo África Edu Ucanzo Amuno Machi Filipeu Tendam Nari Acadita Apostolau Agesso Nusangaradó Apostolau África Aricudenga Surusikuru África Edu Amém Ne Kumba Chuyungo Upeño Edu Acarucilichin Asunokutakou Amaboh Amari Wakabulu Kapainika Namusiziz Paloma Javé África Taralete Miropaka Tipeñika África Edu Amém Una Kanan No Espansalado África Aluvadakuk Tenwa Aluvadakuk Kamishiri África Aluvadakuk Terewa Naukutuak Atitra Inutipuru África Edu Amém Rekra Anan África Cuse Ka Iwe U Angar Bá U U Amém. Que música irei, que a tia se vizia para a maçãnia é com pesquisa, África e o mar, rei carovalho amarei. E o mar, E o mar, E o mar. 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 E o mar. E o mar, E o mar. E o mar. E o mar, 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 E o mar. E o mar. E o mar. E o mar, E o mar. 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 Amém. 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 3. 3. 3. 3. Chega 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 Amen Silão Silão Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. 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 A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. 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 A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. 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 A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. 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 A briga Edu, a briga Edu, a briga Edu. E ajo, ne vai ziro o ajo Tikalansa a uno nezika Azise siri wa na wa maari Ne kutipomaj o afrika Akatuma, kutas osse nezika Ne uno, afrika eno Doi naziri, creation of afrika Afrika eno Kala tikadaro mwalano Era pakatipedo, mwalano Garanesu ne simba Afrika eno Música 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 Música